Olá meus amores, eu sou a Bruxa Magnói e hoje vim com mais uma história horripilante. O Portado do Inferno. Algumas crianças brincavam nas redondezas de um sítio abandonado localizado não muito distante da zona urbana, caçando pássaros com seus estilíngues e colhendo fruta das árvores da redondeza, quando decidiram se brincar na velha casa do sítio. De repente, os meninos saem da casa aos gritos de pavor, correndo entre as filhas no mato circunvizinhos, que dava para fora daquela propriedade. Voltando para suas casas assustados e totalmente em choque, contando todas as cenas que viram. Ali, naquele casebre abandonado, imediatamente alguns pais curiosos resolveram invadir o velho casebre, a fim de averiguar a história dos garotos. Pula uma cerca que ficava aproximadamente 100 metros da casa e que por volta estava cheia de mato, folhas secas e lixo traduz pelo vento. Mas nada justificava-se. O fedor que vinha daquele casebre abandonado. Havia muito tempo que ninguém residia ali. Aquela propriedade estava há muito tempo abandonada. A casa estava caindo aos pedaços. As portas fundidas por cupins, buracos na telha, chão, na varanda coberta por folhas secas e paredes deterioradas pelo tempo. Bom, será que esses garotos estavam mentindo sobre o que viram ali naquele quintal? Deixe seu curtir, se inscreva no canal e tenha uma ótima semana. Cuidem-se nessa quarentena. Obrigado. 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 Obrigado.